O Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou nesta quarta-feira a instalação de uma CPI no Senado para investigar possíveis omissões do governo federal na gestão da pandemia. Dez dos onze ministros apoiaram a decisão de Luiz Roberto Barroso, que ordenou na última quinta-feira a instalação da chamada CPI da pandemia. A covid-19 avança no Brasil. Em 24 horas, o Ministério da Saúde registrou 3.459 mortes. Desde o início da pandemia, 361.884 pessoas morreram devido à doença no país e 13.673.507 testaram positivo. Segundo o vacinômetro do Ministério da Saúde, 31.426.669 doses de imunizantes anti-covid já foram aplicadas no Brasil e 7.415.806 pessoas já receberam duas doses.